Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de penas. Hoje nós vamos falar sobre a micoplasmose. Então nós estamos no terceiro vídeo da nossa minissérie sobre doenças. Se você não viu o primeiro vídeo da minissérie, é só clicar aqui em cima. É importante entender o primeiro vídeo para depois assistir os vídeos de doença. Se você não assistiu o vídeo de candidias, depois que você ver esse vídeo aqui, você pode voltar lá e ver. Não tem problema assistir fora da ordem quando a gente está falando de doenças, mas o primeiro vídeo da minissérie é importante assistir primeiro, porque ele prepara para os outros vídeos. Tá bom? A micoplasma é um gênero de bactéria, mas ela não é considerada uma bactéria, porque ela tem um formato diferente e um tamanho diferente, ela é muito menorzinho que uma bactéria. Então chama-se mesmo micoplasma, nome do organismo. Alguns cientistas, através de estudos, eles acreditam que a micoplasma originou as bactérias. Então as bactérias elas evoluíram da micoplasma, de um ser pequenininho, um ser mais primitivo, e aí as bactérias foram se desenvolvendo e evoluindo cada uma aí para um lado. Existem micoplasma em muitos seres vivos, humanos, cachorros, aves, mas elas não conversam e não são transmissíveis entre si. Então humano só transmite micoplasma para humano, cachorro só transmite para cachorro e ave só transmite para ave. E dentro das aves nós podemos destacar dois tipos de micoplasma. Então é importante saber disso, porque quando você for fazer um exame no laboratório, você tem que se certificar de que o laboratório está identificando os dois tipos de micoplasma, tá bom? A micoplasmose é uma doença multifatorial, o que significa que ela afeta a ave de diversas maneiras. Uma ave com essa doença, ela pode desenvolver problemas respiratórios, como pneumonia e aerossaculite, ela pode desenvolver problemas no intestino, ela pode desenvolver problemas hepáticos no fígado, e principalmente, já que todos os outros sintomas a gente consegue tratar, mas esse não, que é o terror dos criadores, essa doença afeta muito a reprodução. Dentro da reprodução, a micoplasmose pode causar ovos pequenos, de tamanhos anormais, ela pode causar posturas com poucos ovos, um, dois ovos na postura, ela pode causar infertilidade dos pais, ela pode causar, com isso, ovos não galados, e ela pode causar morte do embrião antes dele nascer e nas primeiras semanas de vida. O filhote pequenininho, que de repente morreu sem explicação nenhuma, pode ser que ele esteja contaminado com a micoplasma e tenha desenvolvido a doença micoplasmosa. Como as aves escondem muito bem que estão doentes, geralmente uma ave chega no veterinário já com estágio de doença avançado. E aí, como esse exame, ele demora para ficar pronto, alguns dias para você ter o resultado, o veterinário, quando ele identifica três sintomas desses, ele já entra com o tratamento de micoplasma. Sintomas esses que eu acabei de falar, né, problemas de respiração, intestino, fígado e reprodução. Se ele identificar três, ele já entra com o tratamento e aí ele vai fazer o exame para confirmar. A micoplasma é um parasita intracelular, ou seja, ela se esconde dentro da célula, o que dificulta muito o seu extermínio, porque a célula tem boas defesas, né, para elas não serem destruídas, e o humano ele já consegue, né, medicamentos que destroem as células, mas a gente não pode destruir as células do nosso corpo, porque elas são a base para tudo, se você destruir as células, você morre. Esse é um parasita muito perigoso, porque ele tem uma característica peculiar, diferente dos outros. Eu vou explicar para você o que é o falso negativo. Sua ave está lá, muito contente, é contaminada com micoplasma e desenvolve a doença micoplasmosa. Começou a apresentar uns sintomas, você fez o exame, ou você fez o exame anual, e identificou lá que a ave está doente. Você vai entrar com tratamento, o veterinário vai prescrever o tratamento, você vai fazer o ciclo de tratamento, quando terminar, você vai repetir o exame e vai dar negativo. Significa que a sua ave está curada? Não. Significa que o parasita está dormente. Esse parasita, ele, quando você faz o tratamento, ele adormece dentro da célula e não afeta mais a tua ave. Mas ela não se livrou desse parasita, muitas vezes ele continua lá. Isso significa que, numa baixa de imunidade, o parasita pode despertar e causar uma nova doença na tua ave. Um pouco parecido com a candida, que a gente falou aqui no outro vídeo. Alguns veterinários não acreditam na cura da micoplasma, eles só acreditam nessa dormência. Então, eles indicam ciclos constantes de tratamento para que o parasita não volte a causar uma doença na tua ave. Então, tem veterinário que indica aí, de tantos em tantos meses, você fazer um ciclo de medicamento para impedir que a micoplasma volte a atacar a sua ave. Porém, um grupo de veterinários acredita que, se você tratou a micoplasma e você fez um exame 30 dias depois, 60 dias depois e 90 dias depois, e deu tudo negativo, que a sua ave está livre do parasita. O meu veterinário não acredita nessa teoria. Ele acredita que a micoplasma fica dormente, mas ela permanece no ser vivo. Então, ele indica, de acordo com a experiência dele, alguns ciclos de medicamento, caso você identifique que uma ave está doente. Lembrando que, se você tem um plantel de 100, 200, 1000 aves, se uma tiver com micoplasma, todas têm que ser tratadas. Então, é por isso que eu falo da importância da quarentena e da importância dos exames anuais. Para que você evite trazer uma doença para o teu plantel e evite que tenha que tratar todas as aves, porque uma doença entrou aí. O tratamento não é complicado, mas ele leva um pouquinho de tempo, porque você tem que entrar com o medicamento um período, dar o intervalo e entrar com o medicamento de novo. Então, leva mais ou menos um mês aí, esse período de tratamento da micoplasma. Então, você está vendo por que eu sou um pouco rigoroso, às vezes, aqui no canal, com cuidados, com higiene? Porque não é um remédio fácil de encontrar, não é um remédio barato. E se você faz tratamento para uma ave, tudo bem, até você não gasta muito. Mas se você fazer para mil aves, o custo eleva demais. E aí, o que as pessoas geralmente fazem? A ave está com pneumonia, elas tratam pneumonia. A ave está com problema no intestino, trata o intestino. O hepático, trata o fígado. Reprodução, enche a ave de fertilizante. Ainda tem aquelas pessoas que enchem a ave de antibiótico, né? Gente, presta atenção, um remédio específico mata micoplasma. E no mundo, existe essa infinidade de remédios, porque cada remédio trata uma coisa. Eu não sei quem tirou da cabeça, num dia, que o antibiótico de aves resolve todos os problemas. Se resolvesse, só teria esse remédio no mundo, entendeu? Se antibiótico resolvesse tudo, só teria o antibiótico no mundo, e não a quantidade de remédios que tem. E não teria a quantidade de antibióticos que tem, só teria um. Então, cada remédio serve para uma coisa. Um profissional estuda isso anos da vida dele, e esse profissional se chama veterinário. Então, se a sua ave está doente, você precisa dar um medicamento para ela. O veterinário vai identificar essa doença e vai prescrever o medicamento. Não medique em casa, sozinho, sem acompanhamento. Você pode piorar e acabar matando a sua ave, tá bom? A micoplasma é uma doença que se transmite de uma ave para outra, com contato, ou às vezes, gaiolas vizinhas, né? Pelo ar, não. Mas, bebedouro, até a própria mão, você pode levar de uma ave para outra essa doença. E as mães contaminam os filhotes através dos ovos. Então, quando uma fêmea está contaminada e ela coloca um ovo, ela contamina o filhote, pode contaminar o filhote. E é por isso que existe um alto índice de morte de embriões de micoplasma ou de aves nos primeiros dias. Porque a ave é contaminada, a doença se desenvolve, o filhote ainda não tem defesas suficientes para aguentar a doença. E ele acaba morrendo dentro do ovo ou poucos dias depois que nasce. A boa notícia é que ela tem patogenicidade baixa. Ou seja, a presença do micro-organismo não significa que a sua ave vai ficar doente, tá? Depende aí também da questão de imunidade. A ave pode ter o micro-organismo dentro dela a vida inteira, a micoplasma, e ela nunca gerar a doença micoplasmose. Não necessariamente ela vai ter, tá bom? Felizmente, a mortalidade em aves adultas é baixa, tá? Não é comum uma ave morrer de micoplasmose. É claro, se você tratar a tempo com o medicamento correto. Mas a doença pode deixar sequelas na sua ave. Então, às vezes, ela pode danificar o intestino, e esse intestino ter dificuldade de absorção de nutrientes, e isso vai enfraquecer a tua ave. Então, assim, uma coisa leva à outra. Muitas vezes a ave está com as fezes estranhas, né? E a pessoa deu várias coisas, o veterinário indicou várias coisas e não melhorou. E, às vezes, nem é culpa do veterinário. Às vezes, a ave já está com sequelas, né? Daquela doença que ela teve, micoplasmose, ou tem. Está com sequelas e são irreversíveis. Então, a ave, pra sempre, vai ter esse problema no intestino, que vai prejudicar as fezes dela, e não tem o que fazer, tá? É você dar a melhor vida pra ela dentro do que você tem. E antes da gente se despedir, que a Dini, que se já está querendo, já deu uma voada aqui, já está querendo voltar pra gaiola dela, eu vou ressaltar o que eu disse que ia ressaltar em todos os vídeos. Quem dá diagnóstico de doença e quem dá tratamento é veterinário. Diagnóstico errado. Tratamento errado pode levar a sua ave ao óbito. Você pode matar a sua ave, as suas aves, o seu plantel. Então, não faça isso, tá? Eu sei que tem gente que tem um pouco menos de condição, que o veterinário mora longe, mas guarda um pouquinho de dinheiro por mês. A partir do momento que você adquirir um animal, guarda um pouquinho de dinheiro por mês, faz um plano de saúde caseiro pra ele. Pouquinho de dinheiro por mês, porque quando acontecer uma emergência, você tem já o dinheiro do veterinário pra poder levar aquele animal, pra que ele possa ser clinicado corretamente, pra que ele possa ser medicado corretamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, é só escrever aqui embaixo. Quem não é inscrito, pode se inscrever pra não perder os próximos vídeos da minissérie. O próximo, né? Que só vai ter mais um. Mas vão ter outros de doença. E quem já é inscrito, ativa aí o sino das notificações pra ficar sabendo quando sair um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!